Olá, meu nome é Warren Platner. Sou um arquiteto americano e um dos designers mais renomados do século XX. Hoje gostaria de falar sobre uma das minhas criações mais famosas, a cadeira Platner, que criei para a Knoll. Em 1966, enquanto trabalhava na Knoll, decidi criar uma cadeira que seria uma parte da coleção de móveis que eu estava projetando. Foi quando eu criei a cadeira Platner, que apresentava uma base em forma de cilindro de aço inoxidável e um assento confortável e macio. O design da cadeira Platner foi inovador na época, pois combinava materiais diferentes para criar uma aparência elegante e moderna. O uso de aço inoxidável e espuma juntos foi uma ideia radical na época, e a cadeira Platner foi uma das primeiras peças de imobiliário a usar esse tipo de design. Eu queria criar uma cadeira que fosse diferente de tudo o que já havia sido feito antes. A base em forma de cilindro de aço inoxidável e as pernas curvas que se conectam com anéis horizontais foram concebidas para criar uma aparência elegante e minimalista. O assento e o encosto eram macios e confortáveis, tornando a cadeira Platner a escolha perfeita para um espaço de estar. A cadeira Platner se tornou um ícone do design moderno e seu legado pode ser visto em muitos designs modernos de móveis. Sua combinação única de materiais e design elegante ainda é apreciada por muitos entusiastas do design. Além disso, a cadeira Platner também é considerada uma peça de colecionador e pode ser encontrada em muitas galerias e museus de arte moderna. O sucesso da cadeira Platner também levou à criação de uma linha completa de mobiliário inspirada no design da cadeira. Minha equipe e eu criamos mesas de jantar, mesas laterais e muitos outros móveis que levam o mesmo design elegante e inovador da cadeira Platner. Bem, isso é tudo o que tenho a dizer sobre a cadeira Platner. Espero que você tenha gostado de ouvir sobre a história e o design desta peça de mobiliário icônica, diretamente de sua fonte original. Obrigado por assistir. Site área. Acesse, assista, ouça esta ideia.